A água represada em um grande reservatório escou através de uma tubulação com 60 centímetros de diâmetro passando por uma turbina geradora, sendo despejada em um extenso rio. Então, é dada aqui a massa específica e a viscosidade dinâmica da água. A vazão é de 9 mil metros cúbicos por hora e a eficiência da turbina é de 84%. O desnível entre a superfície do reservatório e a superfície do rio é de 29 metros. Supondo um coeficiente de resistência K igual a 1,8, determine a potência da turbina. Conforme a descrição do problema, temos água represada em um reservatório que, a partir de um dado momento, escoa por uma tubulação de 60 centímetros de diâmetro. Essa tubulação une o reservatório a um extenso rio, porém, antes de ser despejada no rio, a água passa por uma turbina geradora com eficiência de 84%. O escoamento da água ocorre a uma vazão de 9 mil metros cúbicos por hora, equivalente a 2,5 metros cúbicos por segundo. O desnível entre a superfície do reservatório e do rio é de 29 metros. O problema fornece o coeficiente de resistência K igual a 1,8. Embora o coeficiente de resistência seja uma variável associada à perda de carga localizada, como apenas essa informação é dada, vamos interpretar que esse coeficiente esteja associado a toda a perda de carga que ocorre no escoamento. O problema pede que seja calculada a potência de saída da turbina. Para resolver esse problema, vamos precisar estabelecer dois pontos no sistema, e com isso conseguiremos aplicar um balanço de energia mecânica. Consideraremos o ponto 1 na superfície do reservatório, reservatório aberto para a atmosfera, e por isso a pressão é igual a 1 atm. E podemos considerar o ponto 2 na superfície do rio, onde também atuará a pressão de 1 atm. Faremos duas importantes considerações. A primeira é que o escoamento ocorre em regime permanente, a vazão não varia ao longo do tempo, e a segunda é que a água possa ser considerada um fluido incompressível, ou seja, não ocorre variação de densidade durante o escoamento. Para determinar a potência da turbina, precisamos antes determinar a carga da turbina. E podemos fazer isso aplicando a equação de energia no volume de controle. A equação expressa da forma como exposta no slide já está na forma de carga. O nome carga é associado à unidade de joule por newton, que equivale a metro. Temos uma turbina no sistema, logo teremos trabalho de eixo. O termo do trabalho de eixo pode ser substituído pela diferença entre a carga da turbina e a carga da bomba, e como temos apenas turbina, podemos excluir o termo da carga da bomba. Os pontos 1 e 2 estão numa mesma pressão, a pressão de 1 atm, e com isso os termos P1 e P2 serão anulados. Além disso, os dois pontos estão na superfície de um grande volume de água. Nessas situações, normalmente a variação da altura do nível de líquido em função do tempo é tão pequena que podemos considerar que não há variação de altura. Portanto, podemos supor com pequena margem de erro que as velocidades nesses pontos tendem a zero, e com isso V1 e V2 serão zero e não farão parte da equação. Podemos estabelecer o nível do rio como eixo de referência. Com isso, a altura Z1 será de 29 metros e a altura Z2 será zero. Conforme o problema menciona, teremos perda de carga. Então, o termo HT de perda de carga permanece na equação. Com isso, podemos reescrever a equação desconsiderando as variáveis anuladas. Z1 é conhecido, 29 metros, então nos resta determinar apenas a perda de carga total. Para isso, precisaremos determinar a velocidade do escoamento. O problema fornece a vazão, que é um valor fixo, e fornece o diâmetro da tubulação, que une o reservatório ao rio. Vazão é igual ao produto da velocidade média do escoamento com a área de seção transversal ao escoamento. Se considerarmos que a tubulação é de seção circular, a área será πd² sobre 4. Substituindo os valores, encontramos uma velocidade média de 8,84 metros por segundo. O problema fornece apenas o valor do coeficiente de resistência, que, por sua vez, está associada à equação da perda de carga localizada. Porém, podemos considerar que esse termo está associado à perda de carga total, já que nenhuma outra informação é fornecida no problema. Da definição de perda de carga localizada, substituindo os valores, encontramos uma perda de carga total de 7,17 metros. Com isso, a carga da turbina será de 21,83 metros. E agora podemos determinar a potência da turbina. Como uma turbina é uma máquina que gera energia a partir da energia do fluido, ou seja, a turbina converte a energia mecânica do escoamento em energia elétrica. Porém, a conversão para a energia elétrica não será de 100%. Uma parte será perdida e essa perda está associada à eficiência da turbina. Como a turbina é uma máquina geradora, ao calcular a potência da turbina, devemos multiplicar pela eficiência. Como o valor é menor que 100%, a potência real será reduzida em comparação à potência ideal. Substituindo os valores, encontramos uma potência de aproximadamente 17,9 kW.